Chitaco, 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 chitaco Me chama de amor, pede com carinho Me enfoca que eu gosto, fudendo escurinho Me fez gozar, baby Me fez gozar, baby Me pega de quatro e vem no jeitinho De frente alongado, bilhão de meu filhinho Me fez gozar, baby Me fez gozar, baby Vai amar amor, vem amor Bota amor, empurra amor Eu vou tacar na p... Me dando, me dando o tapão Vou tacar na p... No tapão no rabetão Esse é o MCMN Ele puxa teu cadelo e te bode com pressão Eu fodeu, eu fodeu, eu fodeu Eu fodeu, eu fodeu, eu fodeu Quando eu sinto, quando eu sinto 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 Quando eu sinto, quando eu sinto, quando eu sinto Eu sou viciado em sexo, então pode fazer assim Mete sua ca, fode, 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 bota essa piroca em mim Mete sua ca, fode, 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 bota essa piroca em mim Ih, o tabazão parou Passa, meu Deus, Jorge, meu Deus, marca a mão E nem 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 nem, eu se ponte, pega Mete, mete bala, te amo, cheirosa Te amo, mete bala Te amo, te amo, mete bala Te amo, cheirosa Te amo, mete bala Te amo, te amo, te amo Amor, que foda, foi essa Quando eu sentar, vou relaxar Já gozei, amor, agora vou de foda Pico de, 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 p Quero que bota, quero que bota Você pra mim que tá brabo na foda Tchau, tchau